Quero agradecer ao CIRGEI e toda a comissão pelo convite. Eu sou coordenadora do serviço de ortopedia do 9, Núcleo de Ortopedia da Bila Industrial em São José dos Campos. Bom, os objetivos dessa aula é determinar qual o melhor tempo cirúrgico para reduzir as complicações, os efeitos desse tempo nos pacientes que têm algumas características que podem prejudicar o prognóstico dele. E eu vou mostrar alguns dados do nosso serviço. O que seriam essas características? Idade, gênero, comorbidades, anticoagulação e o estado que esse paciente chega para a gente na hora do trauma. Eu peguei um artigo que mostra bem isso para a gente. É um estudo de estudos randomizados e um corte prospectivo de alguns estudos de 97 a 2017. Dá um total de 28 artigos e 31.242 pacientes. Então, a gente consegue fazer uma meta-análise do quanto esse tempo é importante e o quanto essas comorbidades vão alterar o prognóstico desse paciente. A fratura do quadril no idoso, ela está sendo considerada como uma preocupação de saúde pública na Europa e nos Estados Unidos. 2% das mulheres de 60 a 64 anos por ano fazem uma... 0,2% fazem uma fratura do quadril. Acima de 85 anos nos Estados Unidos, 2,5% das mulheres fazem uma fratura do quadril. Na Europa, 60 anos ou mais, de 0,5% a 1,6% de mulheres por ano fraturam quadril. Os homens, a taxa é metade das mulheres e pacientes idosos têm 5 a 8 vezes mais chances de morrer nos primeiros 3 meses pós essas fraturas. Por isso, é uma preocupação. Os fatores que vão influenciar esse prognóstico, então, idade e gênero, a comorbidade, os pacientes que são anticoagulados e o estado de saúde no momento da fratura. Então, qual o tempo cirúrgico que promove uma redução da mortalidade e das complicações pós-operatórias? Nessas revisões desse artigo, quando você contrasta adiantar ou adiar a cirurgia do idoso, conclui-se que os pacientes operados, dentre as primeiras 48 horas após a chegada dele no hospital, promove uma redução de 20% da mortalidade no primeiro ano de pós-operatório. Então, nós estamos falando a longo prazo. E se a gente operar antes de 48 horas? Isso vai nos dar algum benefício? Esse artigo nos mostrou o seguinte. Alguns artigos analisados, três deles com 2.853 pacientes, a gente teve 18% da redução da mortalidade nesse primeiro ano, se você operar em 24 horas. Porém, esses artigos, quando você analisa aqueles fatores que são idade, comorbidades, o estado de saúde que o paciente chega, ele acaba mostrando que não existe, essa estatística não é tão boa. É melhor você compensar comorbidades do que você operar esse paciente nas primeiras 24 horas. O efeito do tempo cirúrgico. Então, vamos falar um pouquinho da idade. Quando você pega o paciente idoso, de 60 ou de 80 a mais, a gente tem a impressão de que 80 a mais, esse paciente morreria mais. Mas não. Quando você tem... Não há nenhuma relação entre você... Quando você opera rápido, a idade não interfere. Tá bom? O gênero, o sexo masculino, quando operado nas primeiras 24 horas, ele tem uma maior mortalidade do que operado nas 48 horas. E as mulheres, não. Então, a gente imagina que o homem, quando chega, ele chega com uma condição de saúde um pouco pior do que a mulher. Os efeitos do tempo cirúrgico com as comorbidades, os pacientes acabam se beneficiando das cirurgias rápidas, mas o que a gente quer deixar de mensagem é a cirurgia tem que ser rápida, mas esse paciente, se ele tiver essa comorbidade, ele precisa ser compensado antes. Anticoagulação, hoje, é a maior causa de suspensão de cirurgia. Porém, os trabalhos mostram que não existe nenhuma relação se você operar o paciente anticoagulado, isso não causa mais mortalidade. E o estado de saúde desse paciente na chegada. Então, os pacientes que têm o ASA muito alto, eles têm um maior benefício se você consegue compensar um pouco esse paciente e se você consegue operá-lo nessas 48 horas. Os estudos também mostram que os pacientes que foram operados dentro de 72 horas tinham menor complicações no intraoperatório, que são as complicações que a gente está acostumado a ver, como úlceras de pressão, infecção urinária, TVP, TEP e AVC. Então, você tem que ter um cuidado a mais com os pacientes mais doentes. A gente, a partir do dia 10 de agosto de 2017, nós colocamos no nosso serviço lá de São José um protocolo de que os pacientes seriam operados nas primeiras 24 horas. Fizemos um levantamento do dia 10 de agosto ao dia 22 de agosto de 2018. Nós operamos 132 pacientes, uma média de idade de 79,36 anos, e a média, tempo média de cirurgia, 23 horas e 40 minutos. A nossa mortalidade antes de implantar esse protocolo era de 20%, e após a implantação é 9,09%, intra-hospitalar. Ainda não temos os dados, estamos levantando os dados agora, de um ano, e ainda não publicamos isso, tá? Bom, a conclusão é, pacientes operados dentro de 48 horas têm 20% a menos chance de morrer no próximo ano, e realizar a cirurgia no tempo correto continua sendo um desafio que requer uma equipe, material correto e dedicação dessa equipe. Obrigada.